Na Boa Vista, um dos momentos altos das festas de São João Batista foi a final do torneio de futebol Interpovoações. Este ano, a competição terminou em polêmica. Após empate a duas bolas das duas equipas finalistas, a partida foi interrompida na marcação das grandes penalidades. Estamos em fundo das Figueiras, atrás de mim o Estádio Municipal do Norte. Apesar das condições, é aqui que se realiza a final do torneio Interpovoações, organizado pela Câmara Municipal da Boa Vista. Neste torneio participam equipas de todos os povoados da ilha, povoação velha, Estância de Baixo, Rabil, Bufareira, João Galego, Fundo das Figueiras e Cabeça dos Traves. Equipas e jogadores que não participaram no Campeonato Regional da Boa Vista. Este ano, das sete equipas que participam na prova, chegaram à final Fé Norte do grupo Zona Norte e povoação velha Zona Sul. Ao som do tambor, os adeptos iam entrando no estádio, bancadas compostas para receber a partida de um lado adeptos do Faia e do outro de Cetancha. Uma partida bem disputada entre as quatro linhas, Fé Norte chegou ao intervalo em vantagem, duas bolas a zero, no marcador. Na segunda metade do tempo, povoação velha reagiu, marcou dois golos e empatou a partida. Sem vedação entre as bancadas e o campo de jogo, com as emoções à flor da pele, por duas vezes agentes da Polícia Nacional foram chamados para festar os adeptos do Fé Norte da linha do terreno de jogo. Aliás, no recinto, foram poucas as pessoas que depois dos 90 se encontravam sentadas nas bancadas. Com o 2 a 2 no marcador, passou-se diretamente para a marca dos 11 metros. Fé Norte foi a primeira a bater, marcou povoação velha, a bola foi à barra. O árbitro mandou repetir, defendeu avanço do guarda-redes antes de a bola ter sido ponta-piada. A equipa de Fé Norte não concordou e começou a discórdia. Passados longos minutos, o árbitro decidiu dar por terminada partida por falta de condições. As equipas abandonaram o local em total escuridão.